E aí ó, Magneto, salve o canal do Gaspar e ó Assim que começa, Magneto tá rimando então não se estressa Fica tranquilo que eu sei que cês me conhecem Mas não adianta que depois da calaféia cê faz pés Pra quem não conhece, sou pai casado Tô só rimando pra deixar um recado Até porque cê sabe que eu faço frio Agradecendo minha mina por deixar eu vir Ficou com a minha filha que é recém-nascida Não adianta, mano, que eu sigo rimando de cabeça erguida Magneto que é pai do Arthur Que viu lá no Nacional, sem te falar sobre o Excalibur Um salve também para o Samurai Cê sabe que quando eu faço freestyle Certeza que a casa cai, ela vai abaixo o palco também Magneto rimando, sempre há mais de cem Beat do Racionais, não falo que eu sou racional Igual esses caras que repetem em roda cultural E só me chama de gordo Sabe que o Magneto rima é sem suborno Eu tô com o retorno, a rima não falha Salve pro Tormentes, vamos pagar minha batata palha Porque eu já tô com fome Não adianta, mano, rimo com ou sem o microfone E semana que vem eu tô em São Paulo No momento eu tô no Gaspar E em São Gonçalo demorou Só que eu não vou pisar o guerreiro Magneto é guerreiro de janeiro a janeiro Mas não, guerreiro igual o Paulo Magneto é feio, pra fazer filho tem desenrolo Não adianta que é realidade Magneto pega no mic e só mostra sinceridade De degolo sim, pode ir pra irmão Vou seguir na batalha com a continuação Esse ano eu não fui pro nacional e sem deboche Salve pro Negani e pro Joyce Tô só brincando com as palavras Fica tranquilo que o Magneto rima e a mente não trava Eu só sou brincando Fica tranquilo que eu vou rimar agora E é sem vacilo Demorou Pega no mic e essa visão Não adianta, mano, vai acabar com a sessão Demorou, irmão, sem vacilação Aquela tradicional, nada a ver com a cara no chão Não é clichê, não é suporte Magneto tá rimando, pode vir que hoje a firma tá forte Vem lá da zona norte, complexo do Lins Aquele lugar que cês perde a calcinha e os rins Lá diretamente do baile da Colômbia Magneto tá rimando e só gastando a onda Onde tem DJ Zebrinha e o Kim Quaresma Onde vocês veem o baile virar orquestra Pode pá, curte o baile do pistão Sabe que eu já vi os cara com na mão Mas não posso falar se não vai ter uma censura 2019 vivemos na ditadura Ataco todo mundo e não tô nem aí Eu tô passando a visão, essa é a função de MC Meus filhos tão aí Mó satisfação, ajuda Também tenho que pagar pensão Também tenho que manter minha casa Não adianta, mano Papo reto, quem tenta se arrasa Ele se arrasa e não bate de frente Magneto tá rimando e sabe que ele é o mais coerente Sabe que eu rimo pra favela e pra playboy Pra quem não gostou Magneto é o mais coerente